João Vitor de Manaus Fala tio, essa questão do cartão de crédito de fato é uma compra inteligente sendo que eu já vi concessionário fazer até 12 vezes sem juros e o que acontece? Além disso, que o seu bem ressaltou, todas essas qualidades dá também para a gente pontuar a questão de milhas porque como é que funciona? a cada real que você compra, dependendo do banco, o banco converte em milhas aí você pode vender essas milhas e eu estava fazendo os cálculos básicos aqui que pode ficar mais ou menos, porque tem muitas variantes você pode ganhar 600 reais em uma compra de 20 mil, por exemplo aí vamos supor, uma moto de 30 mil você dá entrada de 10, parcela em 20, 12 vezes sem juros aí você ganha essas milhas, vende talvez saia até mais barato que se você tivesse comprado à vista eu acho que é por isso que muita gente que tem dinheiro usa muito cartão de crédito porque tem essas facilidades e vantagens exatamente João, eu faço tudo no cartão de crédito tudo cara, eu compro tudo no cartão de crédito tudo porque? porque você converte eu tenho um cartão de crédito que é milha e tenho outro cartão de crédito que converte em pontos que eu pago Uber quer dizer, eu abato Uber é um monte de benefício e para mim vale mais a pena então cada pontinho que eu faço lá comprando qualquer coisa no cartão de crédito eu converte em pontos então vale a pena então se o cara vai comprar uma moto ele vai pegar uma pontuação muito boa é esse o pensamento infelizmente tem gente que não prefere fazer consórcio e aí não vê essas vantagens você falou tudo João e a grande vantagem de se comprar uma moto no cartão de crédito dando uma entrada e dividindo o resto no cartão de crédito eu sei que não é todo mundo que vai ter um limite bom mas a vantagem é que a moto já sai no teu nome não sai alienada o que é alienação? alienação é quando a moto quando você financia ou a moto está no consórcio ela não é no seu nome ela não fica no teu nome ela não fica lá no nome do banco o banco que lhe financiou a moto ah, mas consórcio não é financiamento é sim afinal das contas você está lá financiando quando você dá o lance você está financiando a moto vira de consórcio vira modalidade de financiamento e aí o consórcio fica alienado desculpa, a moto fica alienada no documento vai estar lá alienação fiduciária não é sua, é do banco se você quiser vender a moto você não pode vender a não ser que você quite e aí o banco vai dar a baixa no gravame e aí sim a moto vai ser transferida para o próximo dono tá? mas quando você compra no cartão de crédito a moto já sai no seu nome e aí vamos supor comprou a moto daqui a seis meses deu alguma zerda preciso vender a moto você vende é sua tá lá no seu nome não tem nenhum tipo de alienação não é do banco é sua ah, mas você está pagando aí no cartão de crédito não importa a moto é sua você está pagando o cartão a sua dívida é com o cartão de crédito não é com o banco que você fez o financiamento com a moto valeu João e essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube pessoal, muito obrigado o nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui e se você gosta do conteúdo quiser se tornar um membro ou apoiador mas principalmente um apoiador vai lá no apoia.se barra chico sepúlveda e se você quiser se tornar um membro toca aqui nesse botão embaixo seja membro muito obrigado muito obrigado